Nesse vídeo eu vou te mostrar todo o passo a passo correto pra você dar boot em um notebook da Samsung. O procedimento que eu vou te mostrar nesse vídeo vai funcionar pra grande maioria dos modelos dessa nova leva de notebooks que a Samsung vem entregando. Então, sem mais delongas, bora lá pro nosso vídeo. Então bora lá, meu amigo, bora dar boot no seu computador Samsung, né? E como eu disse no início do vídeo, esse procedimento aqui vai funcionar pra maioria dos notebooks da Samsung dessa nova geração, né? Então bora seguindo. Obviamente, pra você dar boot no seu computador, você vai precisar de um pendrive bootável ou um pendrive multiboot, né? Se você não sabe como criar um pendrive multiboot, eu vou deixar um vídeo linkado aqui no card e também aí na descrição pra você ver todo o passo a passo pra você criar o seu pendrive multiboot com um monte de ferramentas e sistemas operacionais. Então, já com o seu pendrive bootável aqui em mãos, nós vamos fazer o seguinte. Vamos primeiramente plugar o nosso pendrive no computador e agora nós vamos entrar na BIOS desse notebook, né? E isso vale pra maioria dos modelos, né? Dessa nova linha de notebooks da Samsung. Nós vamos fazer o seguinte. Primeiramente, nós vamos pressionar o botão Power pra ligar o computador e na sequência nós vamos pressionando o botão F2 ou o botão Delete, né? Vai variar um pouco do modelo do notebook, né? No caso desse notebook aqui, é a tecla F2. Então, repita comigo, né? Pressiona o botão Power pra ligar e vai pressionando o botão F2 até ele entrar aqui na BIOS do computador, como ele acabou de fazer. E aqui eu já te adianto que se você entrou na BIOS e ela é exatamente como essa daqui ou até um pouco parecida, vai funcionar perfeitamente pra você, entendeu? Então, bora seguindo. Você vai fazer primeiramente o seguinte. Vamos vir aqui na seção de boot e aqui nós vamos desabilitar essa primeira opção, né? Que é o Security Boot. Vamos desabilitar ela. E aqui nessa opção que acabou de aparecer, vamos clicar e aqui vamos trocar pra essa última opção. CSM e UEFI OS, né? Substituiu aqui. Vamos agora vir aqui até Fast BIOS Mode, né? Vamos desabilitar ela também. Vamos clicar aqui em Save, clica aqui em Yes, ele vai reiniciar. Vamos pressionar F2 novamente pra ele voltar a entrar na BIOS. Prontinho, entrou novamente. Isso aqui é somente pra ele reconhecer perfeitamente o nosso pendrive multi-boot ou seu pendrive bootável, né? Feito isso, nós vamos clicar aqui em Boot Device Priority e observem que aqui já apareceu o nosso pendrive. Então, tudo que você vai precisar fazer é trocar aqui o Boot Option 1 pelo seu pendrive. Então, clica aqui. Você vai selecionar o seu pendrive, né? No meu caso, tá aparecendo dois aqui porque esse pendrive aqui ele é um pendrive multi-boot que ele funciona tanto pra computadores UEFI e também pra MBR. Mas no caso desse notebook, o ideal é formatar sempre no formato UEFI, né? Então, selecionamos aqui o nosso pendrive, ele já substituiu aqui. Vamos clicar aqui em Save, clica aqui em Yes novamente e agora ele já vai dar boot no nosso pendrive. Simples assim. Alguns pendrives bootáveis, vai aparecer alguma mensagem aqui no canto da tela pedindo pra você pressionar qualquer botão aí pra iniciar o seu pendrive bootável. Como eu tô utilizando um pendrive multi-boot que a gente aprendeu a criar na última aula, ele já inicia aqui automaticamente. Então, nesse ponto eu vou simplesmente selecionar a imagem ISO aqui, né? O meu sistema operacional que eu quero formatar esse computador ou alguma ferramenta que eu quero utilizar. Eu vou simplesmente selecionar alguma delas aqui. Eu vou selecionar o Windows 10 22H2. Vou dar um Enter. Vou dar um Enter novamente pra iniciar. e automaticamente ele já abre aqui a primeira tela da nossa formatação, entendeu? Eu não vou mostrar todo o passo a passo da formatação aqui porque aqui no canal eu já tenho muitos vídeos mostrando todo o passo a passo pra você formatar o seu computador. Então, depois de dar boot no pendrive, a partir daqui você vai simplesmente seguir todo o processo da formatação. E agora você vai fazer o seguinte. Deixa aqui nos comentários se esse procedimento funcionou pra você. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar tentando te ajudar o mais rápido possível. E claro, se gostou do vídeo, papoca aquele like pra fortalecer. E se ainda não for inscrito, inscreva-se agora. E ativa o sininho de notificações pra o YouTube sempre te avisar assim que sair um novo vídeo por aqui. Logo aqui na tela vão aparecer mais alguns vídeos que com certeza vão te interessar. Eu tenho certeza que você já deixou seu like, já se inscreveu aqui no canal. Então, muito obrigado por você ter assistido até aqui. e eu te vejo em algum desses vídeos. Até mais!